Fala Carlão, entre os campeões do programa Qualidade do Leite começa aqui da DSM Show de noite, show de beleza, show de produtividade Aqui do meu lado está o Felipe Miranda, lá do sítio do Urso de Carambeí, no Paraná Terra de muito leite Tudo bem querido? Tudo bom? Parabéns hein? Obrigado Escuta, é verdade que você ganhou esse troféu aqui pelo quarto ano consecutivo? Sim, esse é o quarto ano que nós estamos sendo homenageados pela Tortuga Escuta, o que que precisa, quais são as características, quais são os cuidados que você precisa tomar no dia a dia Para conseguir tamanha façanha? Muito trabalho, muito acompanhamento, muita presença e está lá no dia a dia Você mora na fazenda? Mora na fazenda É mesmo? Isso Você não mora na cidade não, vai lá na fazenda de vez em quando, não, vai todo dia, mora, acorda na fazenda? Acorda na fazenda Escuta, quantos litros de leite por dia vocês tiram lá? Hoje a gente está produzindo 9 mil litros de leite por dia E é top, qualidade acima da qualidade É o que nós procuramos Rapaz, e quantos funcionários? Hoje somos em 12 funcionários Doze? Doze, temos 12 colaboradores Quantas ordenhas? Três ordenhas Rapaz, é top, é qualidade top Vem cá, o seu Francisco ainda trabalha lá junto com você ou não? Não, o seu Francisco ele vai lá mais a passeio hoje É mesmo? Ele trabalha também, mas faz mais a parte da administrativa, estamos sempre juntos lá E quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos 27 anos, quer dizer, e você trabalha na fazenda desde quanto tempo, desde que idade? Desde os 22 eu estou direto lá Parabéns, hein Obrigado Não é fácil, hein Você adora vaca, pelo jeito? Gosto, gosto muito Paixão de vida Maravilha Qual é a média de produção lá? Média Esse ano nós tivemos dois meses no ano que a gente chegou a 30 litros de média Mas eu diria para você uma média anual de uns 27 litros de leite Consistente demais, né? Exato Parabéns, viu Obrigado Ô Felipe, obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado, Carlão Top de linha, hein Felipe Miranda, lá do sítio do Ursa Carambeí, falou aqui no Fala Carlão